Não, na verdade eu entrei muito convencida, estava confiada, não sei, fazer o gol no último minuto foi uma alegria tremenda. Foi uma boa partida, a gente conseguiu cumprir os nossos objetivos, muito feliz mesmo, uma sensação de dever cumprido, de que vamos ao Qatar e que vamos jogar uma final amanhã. Não sabíamos que não ia ser um partido fácil, um rival forte, mas conseguimos sacar o resultado que queríamos, agradecida com o equipo, com o corpo técnico, porque todos nos hemos esforçado para chegar até onde estamos e temos que dar todo amanhã. Eu acho que, como o nosso vendedor disse, esse jogo foi jogo de detalhes. Estar representando a Ferroviária, acatando aquele pênalti, acho que é uma grande oportunidade, tipo, muita menina sonha em estar aqui. Eu acho que é uma grande oportunidade e só tenho que agradecer a Deus, aos meus treinadores e minha equipe. Primeiro, não foi fácil chegar aqui e ganhar essa vitória. A gente está se preparando bem e tem muito mais pela frente. O jogo foi um jogo bem truncado, um jogo bom. Começamos perdendo de 1 a 0, aí acabou o segundo tempo. A gente conversou com o técnico, fez uma estrutura diferente. Entramos com o Lucas Moraes, aí a gente já veio pressionando mais na frente. Aí saiu o meu gol, a gente patou. Aí depois saiu o gol do Lucas. E eu acho uma sensação muito inexplicável. É... Fui feliz. Muitos chicos do mundo querem estar no lugar que está muito forte. Tira uma pelota larga ao espaço. Eu acho que o deputador pica para o rio do arquero e me quedo aí. Eu acho que... É... 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 É...